e e boas e maldinha como é que é estamos aqui então com mais um vídeo de buzz simuleta 2021 maldinha estamos aqui com um autocarro então pequenino aqui para fazer a rota 93 ok maldinha não tem espaço para cadernos nem nada isto aqui parece o mesmo base pequeno que nós usamos sempre mas a verdade é que é igual a esse mas não é a versão a gás é a versão normal leva 27 pessoas enquanto o outro leva 33 à vinda para cá vamos ver com base de versão a gás porque este aqui leva menos e este está adaptado unicamente a esta ida que tem umas quatro ou cinco paragensitas pequenas e à vinda para cá tem mais paragens então já tem que ser o outro maior que leva 33 pessoas mas acho que tem a maldinha bem ligar aqui o giroflex nada o coiso pois ali eu limpo a vidros coitado do giroflex iniciar aqui então a rota 93.1 o autocarro adequado que é se não me engano este eu sei decorar por causa de plantes é a única base destes aqui que nós temos já abriu aqui a portinha que ele já aqui e tal iniciamos aqui e alguém aqui que abriu este calma aí colega deixe-me indiretá-lo aqui já indiretá-lo aqui agora ticket regular um tarp é pá já me leva logo a catéria toda a colega primeiro cliente já assim estamos mal e se está a zona aqui ao pé dos barcos a malta é logo assim bem vamos já então para não atrasar a carreira o joão aqui olha e vamos lá e não estava a ver que isto não arrancava o banso A meia é bem em frente, ok? Porra, que a malta mete-se toda no meio? Isto é um Buzz um bocado aqui esquisito, mas... Calma! Olha o outro! Ai, que eu apitei primeiro a cumprimentar o Buzz e depois apitei para este carro que se ia meter. Desciso, não se meto a minha frente, sócios. Nunca ouviram dizer que eu sou um motorista muito perigoso? Ah pois, sou mesmo. É que sou mesmo. O senhor aqui é querer atravessar a passadeira aí na chave. Temos que ir com atenção ao Buzz a ver se não eixo muito lá atrás. Obrigado. Olá! Olá! Hum, mais ninguém quer ticket, ok. Hum, já começa um passageiro aqui, eu quero ouvir música. Senhora, vou aceitar a de máscara, tipo, ao menos. É que nem lhe vou pedir o bilhete só porque vou aceitar a de máscara, vou perdoar. Porque a de máscara está a dar exemplo, claramente. Porque no autocarrer é obrigatório até. Esta gente aqui não usa. É maldades. Tudo fora da lei, claramente. Ai ai. Agora é parar aqui o Buzz, tipo, sai todo mundo, bora. Siga. É. Era mesmo engraçado. Só que não. Não era assim tão engraçado. O money para a empresa depois ficava na bosta. Abri aqui a parte em andamento. Ah, já estou a ficar adiantado. Eu fico sempre adiantado em todas as carreiras que faço. Incrível. Ah, senhora. Você é a última entrada. Tinha que comprar um bilhete. Ah, é pá. Leva-me a caratera toda. Mais uma. Isto só parece destes daqui. Tem que sair desta zona, pá. Isto é uma zona aqui de barcos, meus poços. Calma aí. Não me levem a caratera toda. Ui, uma lomba. Que bom. Uma lombazita. Lomba, plomba. Já passamos. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, é para o outro lado. Ops. 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 Deu ruim. Deu ruim. Que eu virei quase para o sítio errado. Desculpa aí a coiva mal feita, colega. E os outros coitadinhos. Eu ali era a rally no Maite e Tobas. A campeão. Também foi um bocado mal. Mas, menos. Ok, estou habituado a virar sempre ali à esquerda. Esta é a única carreira que vai em frente. Ah, mas este direto está-me na direita pipa à esquerda. Hum, não entendo este gajo. Ops. Está-me à direita pipa à esquerda. Sério. Sabe isto? Isto acontece muito na vida real. Ixi. Deu que és o ticket? Ops. Ja te tira mal o ticket. Está-me à direita. Opa. 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 Já te tiré mal o ticket. Opa, levou, já tinha tirado aqui o bilhete. Lá atrás está um a prender a porta, o travão da porta ativa logo. Já agora, a ver aqui quantos lugares é que temos, ainda temos alguns. Mas já agora, só porque me fizeram parar, agora toda a gente trouxe o ticket. É o que temos, é o que temos. Eu quase nunca vejo tickets. Sabia que havia pessoas aqui sem ticket, não estou sem o erro. Agora eu tenho a certeza que já nos chatei uma cabeça. Há 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 há, não é mesmo. para o carro. Isto tem que ir para a esquerda, se não me engano. Ah, não tem. Isto que tem. Este base vem por aqui. Agora estava a olhar para aquele base. Isto tem que voltar a vir por ali. Ele vem da Eclipse, mas acho que eu não era suposto ir por ali, mas ok. Se voltar a ir por ali, ele deveria ter virado no outro atrás, acho que foi. Aqui não há paragem, nossa, ainda bem. Hum, lá vai aqui um baseito aqui, tem que parar atrás dele. Ih, vai para o mesmo lado que nós. Eu espero que não tenha inspeção de ticket hoje. Ainda lá que é para não apanhar o sinal de vermelho. Agora não sei se está vermelho ou se está verde. Ah, ainda está verde. Vai que ainda vai. Já comecei a passar. Não posso levar a multa. Estava a ver se eu levasse multa a seguir até começar a passar, estava mesmo chateado. Eu acho que não sobe. Ui, 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 que espazinho aqui não sobe. Colega, tens que subir. Hum, está a achar mesmo bem que o base não vai subir lá acima. Olha, passageiros, estou a achar que vão ficar em terra. Ah, não, calma aí que ele já meteu aqui a segunda. Calma que ainda chega, já meteu a segunda. Calma, de verá lá chegamos. Ui, ui, já está a morrer de novo. Ui, mete a terceira colega. Mete a terceira. Consegues? Vamos assim a linha reta. Calma virar um bocadinho por causa que venha lá um carro. Já vai aqui, a terceira já. Ai, ai. Isto é a última paragem, acho que foi. E ai, isto é a última paragem. Do nosso. Notem que eu também vou sair já aqui por causa que eu vou aguardar o outro bus. Ok, pessoal. Vou só ver ficar aqui. Ok, ninguém ficou dormir, ainda bem. Deixa eu chamar aqui, alguém aqui para recolher o bus. Algum camarada que quer vir. Vem, maldinha. Vou esperar o outro chofer para pegar o bus dela, ok, pessoal. E já volto aí quando tiver. E agora, olha lá, maldinha. Já cá estamos então. Vamos lá então. As calvas aqui para o lado. Já aí vem outro ali. Deve ser um 94 para ir. Deixa-me lá abrir aqui a portinha. Depois já aqui o destino. Verificar aqui o destino. Assim vc tem farkuldade por exemplo de 0x1? Mas assim vc, viu? Poca, pegaj. Espa, não me tenho enganado Na rota, mas... Eu já fico na duvida se me enganei na rota mas acho que não. Ok, isto é 93. Agora dou-me aqui uma branca que já nem sabia a conta zanava, pessoal. Já nem sabia a conta zanava. Acho que é esta. Deve estar na certa. Não me lembro se estava na 93, na 92, que eu estou a fazer tudo seguido e então perco-me nos números. Vamos lá, então. Já vamos atrasados aqui. Uma vez na vida vamos atrasados. Fica quase a matar a mulher. Vamos lá. Ah, já vamos atrasados aqui. Já pontuou ali aquela paragem e já disse que vamos atrasados. Temos 3 minutos para estar na próxima paragem. É basicamente isso. Aí vai a outra. Bom, tinha isto gelbas a gás. Ok, pessoal. Já não é o Adisa ao que tínhamos vindo. Pois, realmente. O GPS está-nos a mandar aí para trás. Tipo, aleatoriamente está-nos a mandar aí para trás. O que? Sério? Se calhar é o mesmo país. Ok. Calma, sócio. Sei que não podia ter feito o que fiz, mas calma. Ah, pessoal. O GPS é que manda. Nós seguimos a rota. Nós seguimos a rota. Não haja dúvidas. Mas acho que é suposto que tínhamos para aquela paragem de onde nós viemos. A menos que este venha por aqui. Caraço, acho que não vai dar para passar. Mas vira menos. Quer dizer, não. Não vira menos. É o mesmo carro que chegou-se à frente. Eu também fiz um bocado mal a curva. Eu acho que ele está daquela paragem. Está para ir para lá para o outro lado. Porque era suposto. Eu fiz o percurso só contar com que ele estivesse naquela paragem, mas apontado já para a cidade. E como não havia espaço naquela paragem, ele ficou apontado para cá. Por isso é que eu venho dar esta volta. Ok. Mas isto é a carreira certa. E vai lá, maldito. Desculpem lá. É lá, radares. Desculpem lá. Eu não ia com atenção aqui à condução. Que a minha mãe precisou de me dizer aqui uma coisita. Isto está às vezes. Mesmo tendo a gravar. É na mal que de vez em quando tenha que ser. Não é sempre, sempre, sempre. Mas uma vez por outra. Acho que as pessoas entendem. Ai, ai, ai. Uma multa. Calma. Nesta paragem aqui não é a nossa. Acho que é o 92 que vai aqui. Ah, não. É o 91 que vai cá à frente. Eu vou em cima da velocidade. Tenho que ir com atenção. Ui. Quando vejo as luzes. Hum. Já sei que é multa. Aí está o 91. Epá, vai para o mesmo lado que nós. Aqui já não há radar, acho. Opa. E olha, da frente vai ali um bocadinho alargado, velho. Tem aqui paragem minha. O 91 é que não. Então, colega, vamos lá. Olha, regular um tipo. Dois. Epá, largou que deu ali um... Dei trocar mais até. Por causa disto é largado, pessoal. Isto é o peso dos buzzes. É para ser um buzz atrás na altura que eu estava a ter o bilhete. Ah, aí amoletos. Ao menos o buzz está lá atrás significa que não há carros a passar. Ah, você já ouve música à vontade que eu já não digo nada. A música até não está muito má. Passou. Eu é que parei com medo de bater. Por aqui está uma curva um bocado apertada. Ainda por cima este buzz não haverá muito em algumas. Ah, ok. Vem cá abaixo fazer a volta para voltar para cima, ok. Tem que alterar este percurso. Tem que alterar mesmo o percurso. Porque eu fiz ao contar com que a paragem tivesse apontada para cá. Ainda bem que há testes de drive na rota. Apesar de também há o NPC que conduz, não sou eu, portanto. Também o gajo é que se cansa nos prendes. Para servir a população. O misto é simulação, para servir a população, né. É um bocado mal andarmos aqui a passear. Pessoal está-me para aqui a mandar aqui 500 e tal mensagens. E eu quando estou em live eu não respondo. Quando estou em live ou em vídeo até. Então o gajo lá atrás agarrado à porta a mandar o travão ativar. Ah, Lolita, há uma para sair, ok. O gajo ficou a bloquear a saída tipo a nós ou Buzz, né. Por causa do travão automático. E há pessoa que estava a querer sair. Tipo, o gajo não se chegou sequer para o lado. Ainda é mal educado. Ainda é mal educado. Colega! Mas a carrinha veio contra mim de propósito. Pessoal, vocês viram ou não viram? O gajo veio contra mim de propósito. Está bem que eu atravessei-me sem pisco. Mas será que é operatório a bater? Tipo, se a pessoa não usa o pisco, acho que não, né. Na lógica da vida real, não. Acho que é melhor parar que é para não ter que ir para o mecânico. Aqui não. Aqui ao contrário. Aqui o quê? Parar? Parar não existe, mané. Não usas pisco ou levas uma pancada. Primeira vez que eu não usei o pisco durante a viagem, pessoal. Já viu o que acontece, né. Eu não pude usar o pisco. Ai! O outro carro não sobe aqui. Mas é que não sobe mesmo. Não sobe aqui. Espera. Eish! Ele não vai subir ali em cima. Está mentindo-me. Vamos sair de ré. Ai! Vamos, vamos. Nem eu me acredito qual está o carro lá chego. Vamos ficar completamente parados. Pois, vamos. Calma. Vamos lá. Graças. Enganei-me no trevão. Deixa eu ver aqui se não bate. Estou em cima do passeio. Xenix. Tem que adiantar o autocarro. Que isto está bom. Tem alguém ao lado? Se não. Espera aí. E assim vou levar um poste. aqui a nada, vou a fazer escuivas assim, ainda leva um posto ah passa-me assim, passa, quer provares uma pancada minha vou ter que mandar para a via deles, calma aí senão já me dança para passar-me e pêche-se um bruxo ah 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 calma colega, não me toma ajuda, calma calma, nós somos colegas mesmo, calma vai com calma que eu também vou e com os esses? isto está difícil pôr numa linha reta olha este aqui também prefere-me bater então ainda vós pôr de frente comigo, só tipo ah, eu é que tenho razão, ah ah santa vida este pessoal aqui a conduzir está cada vez pior do cada vez pior do cada vez pior comigo vamos ter que ir para aqui vamos lá vamos embora vamos ter que ir para aqui e para cima o que fala é que há caminho vai começar a pitar é que a moto não respeita vai começar a pitar pessoal, que nem maluco este pessoal, a blusa aqui não há sinal de proibido portanto pode-se ir para aqui como eu disse, este progresso aqui tem mesmo que ser mudado oh senhora, tenha calma que ainda vou para lá não vai descer nada da base vai descer da base não vai descer, colega vai descer onde foi a paragem quer dizer não, na verdade vou a deixar descer porque isto é badalões isto é a próxima paragem é badalões coitado coitado ou coitado então mas pedem para descer e depois não descem então vamos a brincar e estão a pedir para descer ah estamos a brincar olha para aí abrir as portas se ninguém desceu, ninguém desceu paciência e vou ter uma péssima avaliação no final desta viagem é que aposto mesmo o outro o outro vai subir ele vai subir vai subir vai subir vai subir deve que não ir deixe-pas aqui Ai ai É que aquela subida era demasiado pesada E esta aqui também é um bocado pesada Mas olha chega Vai devagar mas chega Olha estes cães aqui Pois metes-te aí de lá E olha a outra Este transita às vezes Deixa-me maluco É que não sabe mesmo o que aconteceu Nossa senhora, nós vamos atrasar a gente A vai ficar atrasada em duas Tava bem Olha o outro Desce do Pier Ou do Daku Ah não, o do Quarry Ah, eu acho que eu venho lá da outra cidade e terminei em Caiote Acho que é isso Olha este bazito aqui também Aqui é só pessoal para descer Não, aqui é a 1 aqui É que nem sequer a paragem nossa, esqueçam Aqui é a paragem 1 E também diga, tinha tocado a campainha Ali foi onde nós iniciamos Ali foi onde nós iniciamos Iniciamos aqui Subimos lá acima Descemos Apanhamos duas paragens lá em baixo Tivemos um percalço Demos a volta para o Caraças Para passar outra vez aqui Tem mesmo que mudar este percurso Maltinha Desculpem lá este Percurso não era previsto ser assim Ou melhor Éramos para ter dado a voltinha Mas não era suposto que começámos nesta direção Era suposto começar Enfim A descer logo para lá Mas sendo que ele começa nesta direção Então eu faço esta reta E vamos seguir o normal Ou seja, é como se tivéssemos iniciado Agora mesmo Enfim É, estava achado estranho Ou não está a passar lá Mas, peraí Enfim Estava achado estranho Ou não está a passar naquela paragem Até pensei que estava a ver Uma rota errada Afinal não É um problemazito No percurso Agora vai aqui um dos nossos Eita porra Pode passar Eu só lhe passei Porque nós já vamos um bocado atrasados Por isso é que até vamos acima da velocidade Ah senhores Queixem-se de eu adaptar rápido à vontade É só porque ele depois ia parar aqui E nós não temos aqui paragem Estavam a dizer que eu ia demasiado depressa Eu até vou devagar Pois, gostava de passar Gostava Se puderes me deixar passar És incrível Opa Viste que eu não vou conseguir passar aqui Tenho que dar assistência a estes gajos Não vou ter que dar assistência Vou ter que dar rec É diferente A 92 para o observatório Que nós conduzimos há pouco E atrás está o 92 Que está a fazer a volta Que é para iniciar Para iniciar ali E atrás de nós estava outro É 2 92 seguidas Ah nós agora já temos aqui paragem Antes acho que não tínhamos Gostei Há bocado acho que passámos a acerpar Nem secaparámos aqui Porque eu me lembro Abri aqui em andamento Não faz mal Olá amigos Vale que eu vou 5 minutos Estou atrasado Quer bilhete? Bem, tinha andado sempre adiantado Agora vou atrasado Plz Nog complexity Será que matou a acerparámos Às проверimentos Lâng É Paux Nogria lá Qualquer Rado Laden Bem, nós vamos em frente, ok, acho que também tínhamos vindo daqui antes, portanto, enfim. É lá, vamos a 60 de velocidade, não vamos aqui a brincar, não. É lá, dizem que eu parei mal, hã, há pré-bruscamente, então vai lá, colegas, está quase aqui a acabar aqui a nossa viagem. Tanta gente entrar, ah, ok, já ia dizer, tanta gente entrar, não pede imediato, é pá, quando pede imediato é logo para roubar a catéria logo toda, esta gente. Ainda mais, eu pensava que era o único gate, já foi, senhores. Eu aqui arrancar campeão, porque eles têm a via do lado para ultrapassar, então, não faz muito sentido. Vou ligar o piso cá mesmo, mas aqui não é a noção. Não sei se aquele sinal é meu, ou se não é o da esquerda, ali o que está, daquele lado ali, pessoal. Não sei se é meu, ou se não é, mas estou aqui paradinho. É meu, ok, porque os piões estão a atravessar, então é meu. Não havia pior, mas vamos, já está a começar a chover outra vez. Que chatice. E estou com a janela do base. Ah, ah, colega, o que adianta tu parares aí, o carro, se eu não consigo, as tecenas que também não se entendem. Agora aposto mesmo de estar aqui no base, ah, pois, não está, vamos, vai estar. Este vai parar aqui. Isto não é a ultima, ah, não, olha, eu não paro aqui. Ó, que querido. Obrigado que assim parou. Perfeito time. Está certo, 5 minutos atrasado, também concordo. 5 minutos atrasado, porque fui dar aquela volta. Ok, eu só carrei 2 vezes, fiz falar com a 5 aqui, vá. Olha o mini. É o nosso base a fazer a 93 para lá. Opa, que isto ainda vai bater. Foi por causa do lag, que eu estava a pegar bem. Mas antes. Colega, não chegos muito à frente, o que eu quero passar? Hum. Estes carros acolorem os carros, são maravilhosos. Ah, aqui acho que é a DOC 1, se não me engano. Pois é, é a DOC 1 mesmo. Ah, não, não é porque o outro terminou ali, ou então, quer dizer, acho que é. Se o tipo de gajo que terminou foi deste lado. Ah, isto ainda é a paragem, é que eu pensei que chegava o ponto final. Queres um ticket, então não é só uma paragem? Colega. Ah, ainda por cima levas uma carteira? Ah, vou chamar já aqui a polícia, amiga. O que é isto? Não paga tanta money. Eu volto ao carro da bicha aí já. Eu é que me nesse que eu estou a olhar. Pelo menos, mas devia-te ir sempre a olhar. Deixa eu ver como é que tal desse. Ah, não está muito cheio. A malta é simpática. A malta horário e noturno ainda para mais. O outro colega vai lá atrás. Deixa-me lá. Começar aqui a virar que as cachos ficam aqui. Uma colega, se ferras um par. O negócio já viu. Aqui é o carro verde, ali é que me atrapalhou. Para que a essas? Esta paragem aqui não é minha. Porra, tanta coisa. Em cima de noite, com chuva, nem se fez nada. Esta aqui é que é a nossa. Porra, acho que aquilo que está ali a dar de erro é do tempo, só pode. Olá, colegas. Tudo a desembarcar. Ah, está aqui uma senhora ainda. A senhora, então. Tem que desembarcar. Bora. E bem, maldinha, vou só aqui telefonar aqui ao nosso motorista para vir para o base. Isto nós já acabamos aqui testar. Já vamos ter que alterar aquelas rotas, todas as maradas. Ele já aí está, o motorista. Depois acabou de entrar. Então, só assim. Então, basicamente vou me sentar aqui e vou terminar a live. Então, é a live, não, o vídeo, perdão. É o hábito. Então, é a maldinha, bem. Fiquem com Deus, maldinhas, espero que tenham curtido. E, baira lá, maldinha, quem curtiu, dê like, dê subir no canal. E, baira lá, maldinha, fiquem com Deus. E, baira lá, maldinha, fiquem com Deus. E, baira lá, maldinha. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.